Ó, vamos ter agora um curto-circuito! Adorei, espontâneo! Vamos cantar, assim ó! Quem sou eu? Não sei quem sou quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está o meu juiz? Aonde foi parar? Perco o sentido é só você enxergar Com essa vontade de mirar Ó, Rezé! Valeu, você é você, valeu A gente se envolveu, valeu Deixa você entrar na minha vida Vamos lá! Apontei, meu coração me atirei Apostei nessa paixão de ti Manda pra gente, vamos lá! Meu amor, esse amor que balança você Faz a boca girar, faz o corpo beber É um curto-circuito aqui perto de mim Que explode no peito quando eu tô ouvindo Meu amor, esse amor que balança você Faz a boca girar, faz o corpo beber É um curto-circuito aqui perto de mim Que explode no peito quando eu tô ouvindo Jussi, conta esse cragote comigo aqui, ó! Vai! Vamos nessa! Eu não sei se vale a pena Eu aceitar esse teu jeito Quando o mundo me defende Por favor, não tô querendo te jogar Essa galera gosta! Somos muito diferentes E por mais que a gente quente A cabeça dá um nó E vai ficar pior Se a gente não paga Mas não tem jeito fácil de te ver Vou sofrer Mas te ame, não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte Mas não chorar Ou não pra mim Vai ficar tudo bem Quando a dor passar Mas se sempre... Esse amor vai sair de mim É local que a gente tenha sem nada Nossa história não precisa não tem nada Quando eu não sou ruim e me despedindo Mas é menor eu rio pra não me arrepender Mas é menor eu Rio pra mim Eu tô tentando ser juntamente